Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Sim, é para o cinco, espera aí, para o cinco Cinco, para o cinco Oxe, eu vou de graça irmão Pago mais um pardinho para você Oxe, eu levo de graça e dele mais cem contas ainda Ih é? É, bora Não rapaz, você está tomando meus fregoes rapaz Além de eu levar de graça só me pariu que eu ia pagar mais Já vai, enche! É, Chico! Ei, rapaz! Não está dormindo, está bom? Está bom! Está bom, não é? É, rapaz! Mas você tomou minha preguizinha, você foi que teve prejuízo, rapaz! Eu tive prejuízo nada, rapaz! E você, além de ter levado de graça, ainda deu cem reais o passageiro. E eu fiquei aqui, ainda ganhei trinta aqui com passageiros. Mas eu não deixei você levar a corrida. Mas eu levei outra. Eu fui quem gregou, você perdeu. Eu vou perder meus clientes, rapaz! Você... Você, Chico! Levou de graça! É muito... Deu muito oito grande, rapaz! Oito grande tem você que levou o rapaz de graça! E com o resto da galera de graça! Mas eu não dei gosto para você levar! Mas eu ganhei trinta e você não ganhou dinheiro, está vendo aí? Eu trouxe um... Eu trouxe um por cem de volta agora, rapaz!